Então, tô aqui pra cantar uma música agora que é um desafio pra mim, uma banda que eu sou muito fã. Tem uma história muito louca com essa banda, com Nirvana, que certa vez eu vi uma menina com uma camiseta do Nirvana e daqueles tempos até hoje, já se passaram 16 anos aí e por causa dessa garota eu gosto de rock. E por incrível que pareça, eu comecei a ter amizade com ela agora há pouco tempo, como que a vida é, né? Mas, quero dedicar essa música pra você, Adriana, que você pediu de coração. Essa aqui se chama Polly. Polly wants crackers Polly sitting among fools Tell me to retow to her Do not to blow on the As you may Have a seat Let my gland Turn in rain Let my take you right Gert yourself Want to my help Me and myself Polly wants crackers Polly will not to be Let me Put my La If you Let my take you right Gert yourself Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, Dri. Valeu, é nóis. Viva o rock and roll.